E beleza galera, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que tá chegando aí vários sorteios aqui no canal, beleza? A gente vai sortear camisas de animes, essa camisa aqui inclusive que eu tô vestido, que é do Godita e do Broly de Dragon Ball Super também Vai ter sorteio de canecas personalizadas, pessoal, tudo patrocinado aí pela Renata Malharia, pessoal É a malharia aqui da minha cidade, muito top E se liga só nessa almofada do PUBG, mano, top demais, né galera? E também vai ter sorteio de camisa, caneca e também almofadas, beleza? Top demais, a camisa com estampa total, muito da hora É, olha essa estampa aqui, pessoal, que eu ganhei da Renata Malharia, que é a do Godita e do Broly do novo filme aí Dragon Ball Super Broly E olha só, essa caneca chave do bagulho do Naruto Hokage personalizada aqui E lembrando que o ganhador, mano, vai escolher a estampa que você vai querer de almofada Vamos sortear a almofada, vamos sortear também caneca e a camisa personalizada Igual essa minha aqui que eu tô usando do Broly e do Godita, beleza? Frente e costa, top demais Então pra você participar do sorteio, mano, é muito simples Você tem que ser inscrito aqui no canal PUBG Medroid e me seguir lá no Instagram, beleza? Meu Instagram tá aí na descrição, segue lá, arroba Vinicius Mateus 11 Segue lá que em breve vou tá trazendo aqui todas as informações Vou tá sorteando lá no meu Instagram e tá sorteando aqui no canal Então é muito importante que você siga o canal aqui, se inscreve no canal É muito importante que você me siga no Instagram também Que lá eu vou avisar tudo como vai funcionar todos os sorteios, muito importante mesmo, beleza? Então conto com o feedback de vocês, espero que vocês curtam aí Esse sorteio é só produto de qualidade, mano, almofada, caneca e camisa estampada Top demais, vocês vão curtir muito, galera Então basicamente é isso aí, segue lá no Instagram pra mais informações Tamo junto e bora pro vídeo, rapaziada Fala, 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 pô, pô, pô E aí, galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinicius Mateus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VMGamedroid, galera E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês O Jump Force para Android no emulador PPSSPP O mod criado pelo Androidzinho que tá show demais Que vocês podem conferir aqui na tela, mano Desde já eu recomendo que vocês já deixem o seu like aí, beleza? Já deixa o likezão, mano Já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações E não perca mais nenhum vídeo, beleza? Bom, pessoal, finalmente lançou o mod E a primeira beta, na verdade, o mod não tá completo Mas desde já eu conto com o like de vocês Bora bater uma meta de 2 mil likes Porque do anúncio do mod, vocês bateram muito like E me deixou feliz demais, isso aí, muito obrigado, galera Muito obrigado quem deixou o like no vídeo aí De... Muito obrigado quem deixou o like no vídeo lá Onde eu anunciei o mod do Jump Force, beleza? Então lembrando que todos os créditos do Android e ZTM Tá na descrição, passa lá no canal do Karaman Se você não sabe instalar, ele fez um vídeo lá De como instalar tudo certinho E se você quiser baixar, o download tá na descrição Aqui pelo site do canal Via Mega, via Mediafire e via Google Drive Top demais, o jogo é offline Funciona no emulador PPSSPP E o PPSSPP funciona também com o Gamepad, mano Se liga, funciona com o Gamepad, top demais E eu tô jogando aqui controle IP Então são mais delongas Se você não sabe configurar o PPSSPP Não sabe instalar, tem tudo aqui no canal Vou deixar aqui a playlist PPSSPP pra você conferir Como instalar, como configurar, tudo certinho E bora iniciar aqui, pessoal Todos os downloads no site do canal Então já falei demais Vamos aqui, loadgame Já vem com todos os personagens liberados Save data aqui tudo certinho Tudo chave do bagulho E saca só no menu inicial como tá top Pessoal, já tivemos aqui o menu do Jump Force Pressionar Start, tudo certinho, né E olha só, Story Mod, Battle Mod Tem vários personagens aqui Show demais Em breve, olha só aqui Yu-Gi-Oh! também Olha só o Borutinho, mano Top demais Aqui o... Como é o nome do personagem? Esqueceu, eu ia falar Kira, mano É Seiya, né Seiya é o nome do personagem aqui Do Calaria dos Odicos também Muito top Como vocês podem ver, pessoal O menu tá bem completinho E esse mod é em cima do Dissidia Eu acho que ia ser o nome Dissidia Final Fantasy Top demais, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó No Battle Mod Pra gente conferir aqui Os personagens que temos modificados Vamos apertar aqui no X Kick Battle E saca só, pessoal Temos aqui os personagens Do game original, né Claro E algumas modificações Que é no caso do Gaara Onde ele trouxe aqui o Gaara Trouxe também o Goku, mano Top demais Trouxe aqui também o Sasuke Trouxe o Naruto Deixa eu ver quem mais tem aqui, ó Tem o Freeze aqui embaixo, pessoal Top demais O gráfico tá muito bonito, pessoal Tá bem completo Tem as texturas 3D Tem o Luffy Tem o Zoro também E tem aqui o Madara Pessoal Top demais Então pra você jogar Com esses personagens modificados Você vai ter que ir em cima deles Aqui, ó E apertar quadrado Tem que tá na DLC 5, beleza? Olha só Esses personagens são DLC Então você aperta quadrado, quadrado Põe na DLC aqui, ó No caso do Goku também Já tá em DLC Você só aperta X Aqui no Sasuke tá normal Você aperta quadrado E vai pra DLC 9 Aí você seleciona o Sasuke também Com o Naruto a mesma coisa Todos os personagens são DLC Então você tem que selecionar a DLC No quadrado E apertar no personagem, beleza? Então pra gente Testar aqui Eu vou colocar o Goku, beleza? Vamos estrear aqui o Gokuzinho Olha só O gráfico Com o tacabuloso do Goku, mano Vamos colocar aqui Já tá em DLC o Goku Beleza? Vamos testar o Goku E olha só Aqui a gente ainda não pode colocar Contra um personagem modificado Ok, pessoal? Então Vou escolher o Naruto aqui Mas lá no jogo Não vai aparecer o Naruto Porque ainda tem que organizar É a primeira beta do mod ainda Então tem que ajeitar aí, beleza? Então bora ver um cenáriozinho Que ele tá jogando Vou jogar nesse cenário aqui, ó E em breve Nas próximas atualizações O Androidzinho Vai tá colocando aí Os personagens modificados Do Jump Force Tipo Goku contra Naruto Aí vai ficar mais da hora Vai ficar bem mais tão Beleza? Então é muito importante Você se inscreva lá no canal dele Se inscreva aqui também Pra você ficar por dentro De todas as novidades aí Desse mod Show demais, beleza? E olha só Já temos aqui o Goku Com bastão mágico Top demais Mano Tem como se transformar em Super Saiyan Mas eu não sei aí Como é que se transforma, beleza? E olha só Temos aqui o Goku, ó Top demais Lembrando que é uma versão beta Ok, pessoal? Então Pode ser Que ocorra aí alguns bugs É normal ocorrer alguns bugs E aqui pra jogar, mano É muito simples, ó Tudo na base do analógico aqui, beleza? Quadrado Quadrado ataca Bolinha também Eita caramba Bolinha ataca aqui, ó Com bastão Top demais Claro, pessoal Não vamos ter os golpes originais dos personagens, né, pessoal? Porque não tem como Colocar isso ainda nesse jogo, né? Eu acho que não tem como Colocar os golpes originais E nem as vozes dos personagens originais também Creio eu, beleza? Então Vamos pra cima aqui, ó Ih, mano Como é que é abaixo? Ah, beleza Vamos aqui, ó E olha só Não é os golpes originais, pessoal Mas a textura do personagem 3D, mano Tá top demais Já é uma grande evolução aí Como o próprio criador Como o próprio criador Androidzinho Já disse em seu vídeo, mano Isso aqui é uma evolução e tanto, mano O cara modificar os personagens 3D assim Top demais Olha só Goku aqui Show de bola Com o seu bastão mágico Lembrando que ele se transforma Esse PC Raid, mano Mas eu não sei aí Como tá se transformando, beleza? E olha só, mano Tá bem de boa Rodando bem suave aqui no meu celular Pra quem não sabe O meu celular é o OnePlus 6 Então não precisa de configuração Posso colocar aqui tudo no máximo Que vai rodar de boas Mas você que tem um celular fraco aí Só conferir aí no canal Que tem um vídeo de como configurar o PPSSRP Rodando todos os jogos, beleza? Eita, caramba Apareceu um monstrão aqui, meu Deus do céu Apareceu um monstro louco aqui, tisão Em breve ele vai estar adicionando aí Os novos personagens, beleza? Mais personagens do Jump Force aí Pra deixar o mod bem mais completo, mano Aqui no L foca, beleza? Quadrado ataque Tô pegando a manha do jogo ainda Quadrado R Ele joga o bastão, mano Ih, agora eu vou tomar, hein, mano Ih, agora parece que eu vou perder aqui, hein, tiozão Agora eu vou perder bonito aqui, hein Ih, eu vou morrer Meu Deus do céu Tem que aprender a jogar esse game aqui, mano Aí Sou meio noob ainda Mas como vocês podem ver, mano O mod tá bem completinho Já tô pegando as manhas aqui do jogo, ó Bem top, ó A jogabilidade é bem simples, mano Bem top de tá se jogando Mas ainda é muito difícil, beleza? E olha só Testamos o Goku aqui Vamos testar Vamos testar outro personagem aqui, beleza? Vamos testar o Narutinho agora, galera E beleza, mano Vamos testar aqui o Narutinho Ó, já tá DLC 6 Tudo certinho Então só é a gente apertar X aqui Beleza Aperta ativo Eu vou colocar contra o personagem fraco, né, mano Acho que esse cara aqui, ele é fraco, então Vou colocar contra ele aqui Vamos selecionar outro cenário Em breve também pode vir em novos cenários Estilo Aldeia da Folha Estilo também É a cidade lá do Dragon Ball, né Também Top demais O planeta Mekuzen Em breve, nas próximas atualizações Pode vir muita coisa nova aí, beleza? Então é muito importante Que você fique ligado aqui no canal Vem Game Droid No canal do Androidzinho E olha só o Narutinho, mano Como tá bem feito Tá top demais, hein, galera Olha só como esse mod tá muito completo Se liga, mano Tamo aqui, meio Eita, pô Também é um golpe aqui do mal, mano Ah, te liga, meu irmão Te liga, meu irmão Aqui é Narutinho do amor, mano Aqui é Narutinho do amor Olha esse combo, mano Fez na doida que eu fiz esse combo, mano Tamo lutando no ar aqui, mano Se liga Força da gravidade Eita, tá lá pra cima Vamos apertar X Vamos apertar X Aí não, né Bora aqui pra cima, otário Vem pra aqui pra cima, otário Aí tomou, hein Ah, esse cara aqui é muito fraco Ah, mano Mas nem tira quase sangue, né Do cara, velho Nem tira quase sangue, ó Mano, tá muito bem feito esse mod Olha só a textura do Narutinho, mano Como tá top Será que dá pra me subir na parede aqui, não, velho? Não precisa carregar, né, mano Bom por isso Beleza Aí não, aí não Aí não, hein Aí não, hein Aí me acertou Mano, o golpe dos caras tira muito mais HP do que o meu, velho Fico revoltado com isso, mano Olha aí, ó O golpe dos caras tira muito HP, velho Vamos no bolinha aqui, ó Vou só no bolinha Beleza, ó Beleza, ó Combinho maroto Top demais, mano Combo do Naruto aqui Curti, hein Ah, mas eu tomei de novo Aí não, hein Aí não, Narutinho Narutinho Meu Deus O cara me finalizou com o golpe, mano Esse jogo é muito tapelão, velho Tem que aprender a jogar isso aqui, velho Tem que aprender a jogar isso aqui, mano Vamos testar o Luffy agora, rapaziada Vamos testar o Luffy que é GG Vamos testar o Luffy agora Beleza E beleza, pessoal Vamos selecionar o Luffy aqui, ó Lembrando que tem que colocar no DLC aqui, ó DLC 4, Luffy, GG E lembrando também que tem o Itigo aqui do Blint, mano Eu esqueci de falar pra vocês Mas tem o Itigo aqui Top demais também, mano Vamos selecionar aqui o Luffy Agora sim na DLC tudo certinho Beleza Vamos contra essa mulher aqui E bora ver no que vai dar Vamos selecionar o cenário, ó Tem vários cenários aqui pra gente tá jogando Tudo certo, mano Vamos escolher aqui o Luffy E bora ver como a gente vai se sair Bora Olha o visual do Luffy, mano Os caras, mano Mano, fala tu, fala tu Pra uma beta, mano Tá muito top o mod, velho Tá muito da hora, mano Tá muito show, velho Lembrando, isso aqui só é um mod de Jump Force, velho E parece que é um jogo aí Oficial mesmo dos caras, velho Olha só o visual do Luffy como tá show, mano Curti, hein, curti, hein Curti o visual do Luffy, hein, galera Só que eu tô tomando um couro aqui Todos os personagens aqui em frente Eu tomo um couro aqui, mano Dos caras Aí tá ruim Foca no personagem Luffy Mano, é pra ter um... Meu Deus do céu, mano Isso é muito difícil esse jogo Foca, foca, Luffy Foca, Luffy Beleza, aí sim Aí sim Mas meus golpes tiram pouco dano, mano Só que o Luffy é forte, hein Já percebi que o Luffy tem uma força O Luffy é GG, mano Curti o Luffy aqui, hein R² 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 pro lado Solta um poderzão aqui, ó Mas eu tomei, velho Tomei o poderzão aqui Beleza Então é sim Ah, mano Já apareceu outro personagem ali pra... Pra roubar Vamos pra cima, Luffy Vamos pra cima, Luffy Aí, garoto Joguei na parede Joguei na parede Chamei de vagabunda logo Se liga Vão pra cima Vão pra cima Vão pra cima Vão pra cima R² Top demais Curtiu o golpe do Luffy Aí sim, aí sim, clã Claro que eu não vou ganhar essa partida aqui, né Porque eu sou doob ainda, velho Não vou ganhar essa partida aqui, mano Mas eu curti Eu curti os golpes do Luffy, beleza? Mano, e tem muito personagem Claro, não tem como eu mostrar todos aqui pra vocês, beleza? E já eu espero que vocês tenham curtido o mod Download tá na descrição pelo site do canal Muito simples pra tá baixando aí O jogo tá pesando 1GB Totalmente offline Jogando no emulador PPSSPP, beleza? Então, basicamente é isso aí Se você curtiu o vídeo, mano Já sabe, já deixa aquele likezão Se inscreva no canal Que é muito importante Passa no canal do Androidzinho também E se inscreva lá Porque ele mandou muito bem nesse mod E se você for gravar, mano Deixa os créditos aí Porque é muito importante Dá muito trabalho Fazer esse tipo de conteúdo, beleza? Então, tamo junto Deixa o likezão Meta de 2 mil likes pra esse vídeo Me siga nas redes sociais Pra vocês conferirem um pouco mais Sobre os sorteios, beleza? Então, tamo junto, galera Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.